Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais alguns comentários aqui da prova de português. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões a respeito de sintaxe, principalmente sobre diferenciar algumas funções sintáticas que vocês confundem. Adjunta de nominal, adjunta de verbial, complemento nominal. Vira e mexe esses termos integrantes, acessórios, vão ficando tudo parecendo a mesma coisa em algum momento do estudo, é importante vocês conseguirem diferenciar. Às vezes no começo você fala, não, está muito claro já o que é isso. Aí você começa a fazer os exercícios, de repente percebe que já não está mais tão claro o que é o que. E aí na hora que isso aparece na prova, porque isso aparece na prova, acaba com o nervosismo, com a pressa do momento, ficando até mais complicado conseguir distinguir. Então, tenham esse trabalho de clareza, de separação do que é o que ao longo do ano, para não ter problema ali por falta de teoria a respeito do assunto. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês é justamente do TPS do ano passado, de 2016, um texto que caiu da Valnice Nogueira Galvão. Não sei se vocês se lembram, devem se lembrar quem fez a prova, falando sobre os índios, o romantismo. E aí vinha, num determinado trecho, ali, sobre o romance Maíra de Darcy Ribeiro, a seguinte pergunta a respeito da função sintática. Os termos trágico de Uirá e deste seco exercem a mesma função sintática na oração em que ocorrem. Não sei se vocês estão com a prova aí, eu deixei aqui para vocês, que aí fica mais fácil também para identificar. Olha, aqui na linha 15, né, quando ele fala Maíra é, portanto, a primeira incursão do autor pelo épico, né, do Darcy Ribeiro pelo épico, a menos que se considere a história de Uirá como uma primeira aproximação ao gênero. O relato, como o filme, dá conta do trágico percurso de Uirá, da tribo Urubu Kapor, no Maranhão deste século, o qual um dia fica em Aron, quando, após muitas desgraças comuns ao destino dos índios brasileiros, como fome, espoliação, epidemias, perseguições, perde também um dos filhos. E aí ele pergunta, o termo trágico, na linha 15, o relato, como o filme, dá conta do trágico percurso, tá vendo? O termo trágico, que está acompanhando o percurso. O termo de Uirá, na linha 16, dá conta do trágico percurso de Uirá, né, Uirá também vinculado a percurso. E, deste século, da tribo Urubu Kapor, no Maranhão deste século, aí deste século vinculado ao Maranhão, ele quer saber se esses três termos têm a mesma função sintática. E aí? E aí, que muita gente, no dia, marcou errado, era certo o gabarito. E muita gente marcou errado, aproveitar que ela usa, por questão, né, principalmente de confundir deste século com a ideia, né, pensar, ah, é tempo, tempo, então tempo é adjunto adverbial, né. Porque, na primeira parte, não tinha muito problema, né, quando ele fala assim, da conta do, vamos lá, da conta do trágico percurso, né, está escrito, da conta do trágico percurso de Uirá, né. Aqui, o pessoal, normalmente, não tem muita dificuldade, né, pensa, bom, percurso é um substantivo, é um nome, né, o que acompanha nome é adjetivo. Então, trágico, vinculado ao substantivo, é um adjetivo, aqui um adjunto adnominal, pensando já na função sintática agora, né, é um adjunto adnominal, e de Uirá também, né, está definindo o percurso, o percurso de quem? O percurso de Uirá, também, uma locução adjetiva, outro adjunto adnominal, tá. Sempre que acompanha o nome, né, é adjunto adnominal, o que se soma ao nome, tá. Essa é a ideia de adnominal. Vou aproveitar aqui um pouquinho, né. Eu adoro a lousa, bom que fica mais fácil, né. Sempre que a gente pensa em adnominal, é isso, ad e o que se junta, né, Então, é o que se junta ao nome adnominal, né, ao substantivo aqui no caso, ou adverbial, que se junta ao verbo. Então, é importante, eu gosto dessa questão, principalmente para perceber se vocês estão entendendo a função de algo na frase, quando aparece, ou se vocês estão vinculando, muitas vezes, a semântica a uma função sintática, que foi o que aconteceu aqui, com quem errou. porque, né, aqui tudo bem, adjunta adnominal, adjunta adnominal, até agora, tudo bem, quase tudo certo. Só que aí ele fala, no Maranhão, onde isso, onde essa história se dá, né, no Maranhão, né, deste século. E aí, um monte de gente pensou, bom, no Maranhão, né, ah, uma junta adverbial de lugar, deste século, uma junta adverbial de tempo, né, porque está falando de tempo, está falando de lugar, então, isso é uma junta adverbial, não tem a mesma função sintática de trágico e de jurá, né, dois adjuns adnominais, uma junta adverbial, está errado. Aí, pega o gabarito, vem lá, certo, né, o pessoal já não gabaritei a prova de português, né, por que que isso é certo? E aí, o importante é vocês se lembrarem de que, é, esse deste século, ele está vinculado a Maranhão, mas Maranhão aqui também é um nome, tá, também é um substantivo, Maranhão, né, quando eu falo Brasil, isso não é uma junta adverbial, quando vem, né, escrito Brasil, Maranhão, vem o nome de um lugar, apenas o nome do lugar, não é por si só um adverbio ou um adjunto adverbial, é, antes, um substantivo, tá, o adverbio, ele se caracteriza, assim, então, como eu estava dizendo, né, que o adnominal acompanha o nome, o adjetivo acompanha o nome, o adverbial ou adverbio acompanha um verbo, tá, o adverbio, ele acompanha ou um verbo, né, ou um adjetivo ou outro adverbio, ele pode acompanhar também um adjetivo ou outro adverbio, mas, aqui no caso, né, o Maranhão, ele é um substantivo, e aí o deste século funciona como um adjunto adnominal desse nome, tá, e não como um adjunto adverbial, é qual Maranhão, ele está justamente especificando qual Maranhão que é, não é o Maranhão do século passado, por exemplo, é o Maranhão deste século, está especificando esse nome, tá, essa é a função do termo deste século aqui, especificar o nome anterior, ele não está vinculado a dizer, né, sei lá, o tempo necessariamente de um adjunto adverbial, ou de um verbo, ou de um adjetivo, ele está vinculado ao nome, o que acompanha o nome, igualmente, é adjunto adnominal, então por isso que a questão era certa, é no Maranhão deste século, deste século particularizando, restringindo esse nome, é um adjunto adnominal e não adverbial, tá, então ela era correta, os três termos exercem a mesma função sintática no período, tá, o relato como filme da conta do trágico percurso de Uirá, da tribo Urubuca, por o percurso de Uirá no Maranhão deste século, tá, depois, mas era, era dificil essa questão, não achei ela fácil não, tá, aqui, vamos voltar lá, é muito fácil confundir, porque você pensa, mas no Maranhão, né, não está justamente como um adjunto adverbial, e aí o deste século, também um adjunto adverbial de tempo, mas aí essa é a questão, não é adjunto adverbial de tempo vinculado a um verbo, não é, né, aconteceu neste século, não é essa a ideia, está particularizando o substantivo, é o Maranhão deste século, tá, é outra coisa. Depois, eu deixei uma questão para vocês, que também veio cobrando agora a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Na prova de 2011, um texto da Cecília Meirelles, você lembra? Já fizeram essa prova? mas era um pouco mais fácil que essa anterior. Ele diz assim, né, vinha o trecho falando sobre a construção do romanceiro da inconfidência, né, era um texto da autoria da Cecília Meirelles, dizendo como ela escreveu o romanceiro da inconfidência, e aí vinha a pergunta, considerando as relações morfossintáticas do texto, bem como os recursos estilísticos nele empregados, julgue os itens subsequentes. Os vocábulos decorrência, na linha 11, está mais para cima, condizente e reprimível, reagem em termos que lhes complementam necessariamente o sentido, ou seja, está perguntando, esses termos destacados são complementos nominais? Né, o que complementa o sentido de um nome é um complemento nominal, não é o próprio termo disso, completa o sentido do nome, não é do verbo, né, é do nome, tá? Precisa prestar atenção, o que acompanha o quê? Eu vou ficar insistindo nessa questão do adnominal, adverbial, complemento nominal, aqui, vamos lá, na linha 11, é, cadê? Grande parte de tudo isso se realiza de certo, sem ter a consciência do artista, é a decorrência natural da sua constituição, da sua personalidade, vou acompanhar aqui no meu que é mais fácil para eu ler, é a decorrência natural da sua constituição, de sua personalidade, decorrência de alguma coisa, né, vamos ficar com isso aqui, decorrência de sua constituição, depois, na linha 25, aqui na linha 25, a voz irreprimível dos fantasmas, que todos os artistas conhecem, vibra, porém, com certa docilidade, submete-se à aprovação do poeta, como se realmente, aí ele continua, aí aqui, ah não, desculpa, eu fui para o irreprimível, mas tinha um condizente antes, que está junto aqui, cada poema procurou a forma condizente com sua mensagem, condizente com alguma coisa, e aí, a voz irreprimível dos fantasmas, tá, e aí, e embora, o problema aqui, é que muita gente, né, assim, pensa para diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal, tenta usar, né, a ideia de se tem preposição ou não, por exemplo, porque o complemento nominal é sempre preposicionado, tá, e o adjunto adnominal não necessariamente, ele pode vir sem preposição, mas também pode vir com, e aí, quando vem com preposição, às vezes acontece essa dúvida, falar, bom, todos os casos aqui é decorrência disso, é condizente com, e a voz irreprimível deles, como é que eu sei nesses casos o que é o quê? Como é que eu diferencio cada caso, se todos eles apresentam preposições, né, aqui, então, você tem que se valer de outro, de outra ideia para poder, para poder responder, né, por quê? quando eu digo, então, isso aconteceu em decorrência da sua constituição, né, em decorrência da constituição, depois, a forma condizente, condizente com algo, né, forma condizente com sua mensagem, condizente com a mensagem, e a voz irreprimível, vou deixar junto aqui até a voz, dos fantasmas, aqui, eu acho que vocês já percebem uma diferença, né, entre cada termo, não é só porque tem a preposição, que vocês, né, que a gente acha que é tudo, que é toda a mesma estrutura, não é? Qual que é a diferença que vocês percebem aqui, entre cada caso? decorrência, de fato, uma coisa acontece em decorrência de outra, né, o complemento nominal nada mais é do que a regência nominal de um nome, da mesma forma que você tem a regência verbal, ou seja, o verbo que transita, ou, claro, regência verbal, você pode ter um verbo intransitivo também, mas vamos pensar nos transitivos só para fazer a comparação, da mesma forma que você pensa num verbo que transita para alguma coisa, né, quem gosta, gosta de alguém, quem ama, ama alguém, sem preposição, quem, sei lá, uma coisa resulta em outra, da mesma forma que você tem termos que complementam o sentido do verbo, no complemento nominal você tem termos que complementam o sentido de um nome, não é de um verbo, é de um nome, tá? E a questão principal é que quando você tem então um complemento nominal, você tem um complemento vinculado necessariamente a uma preposição, você não vai ter um nome transitivo direto, por exemplo, pensa que é sempre nomes transitivos indiretos, sempre vem com preposição, você sempre vai ter um nome vinculado com uma preposição que é obrigatória, necessariamente você precisa daquela complementação em relação àquele nome, então fala, isso acontece em decorrência, decorrência sempre vai ser decorrência de algo, eu não posso parar a frase em decorrência, isso acontece com uma decorrência, ou condizente, eu não vou falar, isso foi condizente, ponto final, condizente com alguma coisa, não sei o que eu já tivesse mencionado anteriormente, mas eu digo, isso é condizente com algo, isso foi condizente com a mensagem, por exemplo, esses dois casos são exemplos de complementos nominais, são necessariamente termos regidos por preposição e que pedem essa preposição, que pedem uma complementação em relação ao termo anterior para que o sentido se efetue, no caso de a voz irreprimível dos fantasmas, irreprimível não é um termo que venha regido por preposição, eu digo, por exemplo, era algo, era uma situação irreprimível, ponto final, você não vai pensar irreprimível com, irreprimível de, irreprimível em, você não precisa da preposição aí, aqui, diferente dos casos anteriores, na verdade você tem uma ideia de posse, de quem que é a voz, a voz irreprimível deles, sempre que você tem, aí aqui é onde eu queria chegar, sempre que você tem uma ideia de posse vinculada ao termo, você vai ter uma adjunta de nominal, você não vai ter um complemento nominal, tá? Quer ver? Vamos lá, só para ficar mais claro. Se eu digo assim, ó, mesmo termo, deixa eu pegar preto que eu acho que é mais fácil vocês enxergarem, né? Se eu digo assim, a descoberta, sei lá, da cura, a descoberta da cura da AIDS, e a descoberta do cientista, vocês percebem a diferença entre as construções? Né? A descoberta da cura, a descoberta disso, né? É o que foi descoberto. Aqui, você não tem uma relação de posse, você tem uma relação justamente de complementação do sentido. Né? O que foi descoberto? Olha o verbo, o que foi descoberto, né? Descobriu isso, por exemplo, né? Descobriu se isso fosse equivalente à estrutura da passiva que eu acabei de falar, mas pensando só na regência do verbo, né? Descobriu algo, verbo transitivo direto, você faz o nome, descoberta de algo, você também precisa de um complemento da mesma forma, só que como agora você tem um substantivo, você tem um complemento nominal desse nome. Né? Só pra fixar. Aqui, quando você tem a descoberta do cientista, não vai o cientista que foi descoberto, né? É outra relação, tá vendo? A relação de posse que eu disse. A descoberta dele, né? Ele fez a descoberta, tem um caráter de agente, né? A descoberta dele, ele tá fazendo essa ação, ainda que não seja o verbo, mas você entende a ideia de que ele fez isso, né? Tem ali um caráter ativo vinculado ao cientista, tá? Nesse caso, você tem, então, um adjunto adnominal, e não um complemento nominal. Fica até mais fácil do que a ideia de posse, né? Porque ali, tudo bem, a gente entende a ideia, mas eu tô dizendo posse em relação ao ser dono daquilo, né? A ideia, pensa na ideia mais de uma ação, que eu acho que fica até mais fácil do que pensar em posse, né? Você tem um agente vinculado àquilo. Então, eu digo, a voz irreprimível dos fantasmas, os fantasmas que têm essa voz, a voz é deles, tá? Tem a ideia de posse, mas essa ideia de que eles são, né? Possuidores e donos de algo e ativos nisso, né? Aqui você tem um adjunto adnominal, eles, né? Que são donos dessa voz, a voz irreprimível deles. Aqui, a descoberta do cientista, o cientista que descobriu, tá? Não é um complemento nominal, é um adjunto adnominal. Ele fez a descoberta, tá bom? E no caso, para diferenciar adjunto adnominal também de complemento, quando tá colocado desse jeito, com preposição igualmente, eu acho que, porque são termos parecidos, né? O nome pode ser, tanto no complemento nominal, né? Você pode ter um substantivo que é completado, pode ter um adjetivo que é completado, pode ter um adverbio que é completado, né? No adjunto adnominal vai ser, né? Vai estar acompanhando o nome, vai ser um substantivo ou um adjetivo, não um adverbio, aí já não vai ter como. Mas, quando vier um substantivo ou um adjetivo, mais uma preposição, é sempre interessante que vocês façam essa diferenciação. Vou dar só mais um exemplo, só para ficar mais claro. Se eu digo, né? Ficar no âmbito da diplomacia, o amor de Vinícius, por exemplo, é... o amor de Vinícius pelas mulheres, vamos supor. Tá? Aqui, o que é o quê? Pensando nos termos, né? O amor de Vinícius, né? O amor é dele, ele é o possuidor, ele é o dono desse amor, adjunto adnominal, e o amor dele, por elas, né? O amor de Vinícius, pelas mulheres. Amor por alguém, por alguma coisa. Complemento nominal. Tá bom? Então, é errado, porque a voz reprimível dos fantasmas era um adjunto adnominal. E o último, para finalizar, aqui. a questão de 2015. Ah, não, desculpa. A questão de 2015 do TRE. Aqui. Não de uma prova do CESP, mas igualmente cobrando... Não, uma prova do CESP não, uma prova do Itamaraty, mas do CESP, igualmente cobrando. Mesma coisa, aqui é mais facinho, né? Ele fala assim, considerando os aspectos gramaticais do texto voto eletrônico, assinar a opção correta. Os termos de convocação e de grande número de eleitores desempenham a mesma função sintática. Olha lá, a necessidade de convocação, eu necessito de algo, o verbo é transitivo indireto, necessidade, então, o nome também transita, necessidade de alguma coisa, complemento nominal. A necessidade de convocação, quem convoca, convoca algo, você tem um verbo que transita, mas aí sem preposição. Mas convocação vai ter preposição, falsa convocação de alguém, por exemplo. A necessidade disso, necessidade de convocação, complemento nominal de necessidade, mas convocação de grande número de eleitores, convocação disso. Nesses dois casos, você tem complementos nominais, complemento nominal do complemento nominal, a necessidade disso e a convocação disso. São dois complementos nominais, a mesma estrutura, a mesma função. Tá, correta. Fica também, acho que tranquilo vocês pensarem dessa forma, né? Olha a diferença aqui, voltando na voz reprimível dos fantasmas. Eu tenho, em decorrência disso, é condizente com isso, mas não é a voz reprimível disso, não é um isso, né? Não tem essa ideia de passividade completando o sentido. A ideia é de atividade, a voz reprimível deles, não é disso, tá? Complemento nominal vai funcionar como um isso, né? A descoberta disso, da cura, mas a descoberta é dele. Tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para diferenciar complemento adjunto, porque vocês sempre acham, né, isso bastante complicado, às vezes pode ser, mas vocês viram que no final das contas, na minha opinião, a mais difícil era a primeira lá de perceber que o deste século não é adjunto adverbial, que teoricamente é algo simples, né? Diferenciar adjunto adverbial de adjunto adnominal. Então, tomem cuidado aí, porque o importante é ter clareza em cada função sintática. Tá bom? Até lá, até o próximo. Tchau!